Hoje o vídeo é especial, hein? Especial pra quem gosta de picape, mais especial ainda pra quem gosta de Hilux. Hoje temos um vídeo de duas caminhonetes, iguais, porém diferentes. E a diferença não tá somente na cor, não, ou no ano. Aqui temos uma letra E e aqui temos uma letra D. A galera que acompanha os vídeos já deve saber de cor qual que são os anos desse carro. As duas versões são iguais. Temos aqui uma mecânica 2.7 Flex. Aqui também a diferença é que ali é uma 4x4. Eu nem lembrava que tinha Hilux Flex 4x4, mas tem. Tá aqui. É raro de ver, mas tem. E essa daqui é uma 4x2. Essa daqui veio pra fazer um serviço bem grande na oficina. Nós fizemos uma pintura geral e uma revisão completa, fazendo suspensão, troca de óleo de câmbio, revisão de motor. Fez um serviço completasso esse carro. Tanto é que, meu, ela tá linda. E o cliente ainda vai tirá-la daqui e fazer toda a interna agora também. O carro tá impecável, muito bem cuidado e o cara cuida com bom gosto. Só pra vocês terem uma ideia, todos os itens de suspensão, quase todos, que nós trocamos são genuínos, originais Toyota. Nessa daqui, já se trata de um carro completamente original. São 69 mil quilômetros, apesar de ser um ano 2013. A, B, C, D. 10, 11, 12, 13. É isso aí, ó. Só pra vocês saberem, letra D, ó. 2010 A, 2011 B, 2012 C, 2013 D. Apesar de ser 2013, ela tem apenas, e acreditem, eu vou até provar, acreditem quando eu digo. O carro tá impecável. Tem apenas 69 mil quilômetros. O carro é único. É 0, 0, 0. Inclusive, ela tá disponível pra venda, porque ela está participando do guia de compra da Tonimec. Ela vai receber uns upgrades ainda, mas ela já tá disponível pra venda. O que eu quero falar de diferença desses dois carros? Quem tem picape, Hilux, sabe que é um carro que a frente é mais confortável, a traseira pula bastante. Dá uma quicada que, às vezes, muita gente desiste, às vezes, de ter uma picape por conta disso. Por ter uma suspensão que, na verdade, ela é feita pra carregar peso. Então, quando não tem peso, ela acaba sendo um pouco desconfortável. Aqui, como eu disse, o carro tá completamente original. E eu vou dar uma volta com ele pra vocês verem. Vou tentar passar as impressões que é andar com um carro desse todo original. E aqui temos uma suspensão completamente melhorada. Utilizando os amortecedores Offshocks. E utilizando também os Jumelo Comfort na traseira. Muda o carro completamente. Pra quem não sabe, Offshocks é uma marca de amortecedores da região de Minas Gerais. Que foi desenvolvida através dos ralis de caminhonete. Eu coloquei na minha Triton. O primeiro carro que eu coloquei foi na minha Triton 2012, na Anitta. Mudou. A Triton é muito desconfortável. Mudou o carro completamente. E daí o cliente viu o vídeo. Ah, vou deixar até o vídeo aqui em cima pra vocês verem. Viu o vídeo e resolveu colocar aqui nessa Hilux. Eu vou levantar as duas no elevador pra mostrar pra vocês a diferença de suspensão das duas. Segura aí. Os dois carros no elevador. Ficou até bonito essa cena aqui, hein? As duas Hilux igualzinha no elevador. Deixa eu fazer um raio-x debaixo dela. Ó. Principal diferença. Aqui é a fixação da suspensão traseira. Feixe de mola. E o suporte. O Jumelo que a gente chama, né? Os amortecedores originais. Como eu disse, esse carro é todinho original. Suspensão dianteira também tudo original. Amortecedor ainda Toyota, tá, pessoal? Esse carro ainda não tem... Ele tem revisões na concessionária. Todas as revisões desse carro foram feitas na concessionária. Porém, ainda não chegou a hora de troca de amortecedor. Então, suspensão toda original. Agora, vamos fazer um comparativo. Ó, ô, editor. Dá um print nessa tela aqui, ó. Agora, ó. Vou até tirar uma foto. E agora, eu vou tirar uma foto da outra. Agora, eu vou mostrar em detalhes a diferença de uma pra outra. Primeira coisa, o Jumelo. Vocês viram que na outra picape, ela só tem dois pontos de torção, né? Ela tem o ponto de torção aqui onde vai fixado o feixe de mola. E ela tem o ponto de torção ali no feixe. Ele pouco movimenta. A mola arqueia. Nesse daqui, ele já tem um ponto a mais de torção. Ele tem o ponto na fixação da mola. Ele tem esse daqui, ó. Que é o principal, que acaba absorvendo muito. Ele tem uma torção que ele absorve muito. Principalmente aquele impacto quando a picape está vazia. Porque o maior problema das picapes é não ter peso. Ela é feita para carregar, se eu não me engano. A Hilux é feita para carregar mil quilos. Se eu não me engano. Quando ela não tem peso nenhum, ela fica quicando muito. Então, a substituição do original pelo Jumelo Comfort aqui. Já dá uma baita diferença. E uma outra coisa. Olha o FX5 da Offshocks. Eles têm alguns modelos. Esse daqui é o FX5 que a gente colocou. Olha o diâmetro do tubo desse amortecedor. Comparado com o diâmetro do tubo do amortecedor original. Dá uma olhada. E notem que... Ah, Gui. Aquele lá você montou sem a coifa. Sem o guardapó. Os amortecedores Offshocks têm que ser montados dessa maneira. Vem especificado no manual que ele tem que ficar com a haste para fora. E não pode ser montado coifa. Principalmente o dianteiro que tem aquela coifa de haste. Então, os amortecedores montados na traseira junto com o Jumelo vão garantir um conforto muito maior. E na dianteira é somente a substituição dos amortecedores. Ele também tem um diâmetro bem maior do que o original. O FX5 é monotubo. E ele garante um melhor... Como é que eu vou dizer? Não é absorção. Muita gente fala até de altura. Gui, mas vai mudar a altura do carro? Pessoal, amortecedor não tem nada a ver com a altura do carro. O que dá altura no carro é a mola. O amortecedor tem a ver com a absorção de impacto. E principalmente, principalmente, como foi o caso da minha Triton, a reação. Ou seja, o amortecedor desce muito rápido e joga o carro para cima muito rápido. Os Offshocks não. Ele tem uma absorção de impacto mais moderada. Ele absorve mais o impacto e ele também não dá aquele contra-golpe, aquele arremesso para cima. Essa é a principal diferença. Esse kit montado em qualquer picape, amortecedores Offshocks e os Jumelo Comfort fazem toda a diferença. Vocês não estão acreditando, né? Então eu vou fazer o seguinte. Vou levar vocês para dar uma volta com a original. Vamos ver o que eu consigo pegar de imagem, de mostrar para vocês. Tudo bem que vocês não vão sentir o que eu estou sentindo dentro do carro. Mas às vezes até pela trepidação da câmera dá para ver. Vou levar vocês para dar uma volta com a toda original. E vou levar vocês para dar uma volta com essa daqui, com a suspensão melhorada. Bora lá. Vamos lá. Então fazendo um comparativo. A primeira que a gente vai rodar... Quer lá abrir o vidro sozinho, inclusive? Tem um espírito dentro do carro. A primeira que a gente vai rodar é a Hilux 2013 100% original. Esse carro tem 70 mil quilômetros, foi feito a todas as revisões da concessionária. Não tem nada. Zero de alteração. Suspensão 100% original. Amortecedores ainda originais. Nunca foram trocados. Não tem uma folga, não tem um barulho, não tem nada. Eu vou falar para vocês. Ela é um carro desconfortável? Ela pula um pouco, né? Caminhonete é feita para carregar peso. Então quando ela não tem peso, ela acaba transferindo muito para passageiro, motorista. Quem está dentro do carro acaba sentindo muito. Eu queria, eu tentei pegar a GoPro, pendurar ali debaixo do carro, mas não ia dar para perceber uma diferença. Eu vou tentar indicar um vídeo no card aqui em cima da suspensão dela trabalhando. Vamos ver se eu consigo mostrar dessa forma. Eu estou pegando a nossa pista de testes aqui, que é ela bem esburacada. Confesso para vocês que chega a ser um pouco desconfortável. Quem está acostumado com um carro de passeio, às vezes pega uma caminhonete 10 e fala Meu, que porcaria, como você vai tentar com um negócio desse? Porque ela realmente é um pouco desconfortável. Se você está com a caçamba cheia, 4, 5 pessoas dentro do carro, ela dá uma sentada e fica melhor. Mas andando assim, original, a câmera eu acho que vocês não vão conseguir perceber, porque ela tem estabilização de imagem. E a nossa Camera Girl também tomou um negocinho hoje, então ela está mais calma. Está calibrada, não está tremendo tanto. Mas dá para perceber no volante, no andar do carro, que a gente sente muito. Agora a gente vai voltar para a Alcina e vai pegar a outra Hilux, que foi feita a alteração de suspensão. Colocando os amortecedores FX5 do Offshocks. Sem alteração de altura, não tem lift de altura. Só tem os amortecedores Offshocks, FX5 e os de um Melo Comfort. Vocês vão ver a diferença que faz. Quando eu andei com aquele carro, que eu fui fazer um teste de rodagem do outro vídeo, se você não viu o outro vídeo, clica no card aqui em cima. A gente fez uma pintura geral no carro, fez uma revisão completa de mecânica. E o cliente optou por colocar os amortecedores Offshocks com os Jumelos. Quando eu fui andar com o carro para fazer um teste, que eu vi a diferença do carro, aí me deu a ideia de fazer esse vídeo. Porque realmente parece um carro de passeio. Parece um carro de passeio, ela não te joga para cima, como é o caso dessa daqui. E olha que a Hilux não é das piores, hein? Quem tem Triton, assim como eu tinha a Anitta toda original, aquela te joga para cima que, nossa senhora, você quase bate a cabeça no teto. Hilux já é um pouco mais confortável. Não chega a ser uma Maroc, que tem uma suspensão muito calibrada para andar na cidade. Eu acho a Maroc a caminhonete mais confortável de todas, mas está longe de ser também uma Triton. Acho que a Hilux está bem ali no meio. Uma caminhonete boa de suspensão. E mecânica não precisa nem falar, né? Toyota. Até essa daqui, 2.7, é gostoso de andar. Mas vamos andar com a outra pratinha agora. Vamos ver se vocês vão conseguir perceber a diferença no andar do carro. Vamos lá. Testando então a segunda picape. Não deu para a gente fazer no mesmo dia, porque eu comecei a gravar aqui lá. Já estava no final do dia. A nossa via principal, a Gastão Vidigal, foi inteirinha reformada. Então não dá nem para testar aqui. Mas a gente tem uma rua de trás que a gente pediu, ó, não reforma essa daqui não. Deixa ela toda esburacada para a gente testar. Então a gente vai testar lá na nossa pista de testes. Que é uma volta no quarteirão, praticamente. Mas tem tudo o que a gente precisa. Tem aquela buraqueira que a gente já está até acostumado aqui em São Paulo. Vamos ver se dá para perceber. No balanço da câmera. Eu troquei também de Camera Girl. É outra pessoa que está gravando para mim. Então pode ser que também seja a pessoa que não esteja tremendo tanto. Na outra caminhonete que a gente gravou sexta era a Giovanna, que estava gravando para mim. E deu para ver que chacoalhou bastante. Vamos lá. Chegamos na buraqueira. Deixa eu tentar passar impressão, porque eu não sei se vocês vão conseguir perceber. Mas ela é muito mais macia. Principalmente a traseira. A traseira que faz muita diferença em picape. Porque na dianteira ainda tem o peso do motor, tem peso de câmbio. Está mais distribuído o peso na dianteira. A traseira falta peso. Então a junção do amortecedor com o jumelo que faz toda a diferença. Olha, ele não tem aquele arremesso para cima. Parece que a gente está andando em um carro de passeio de verdade. Muda. Muda completamente o carro. Tanto que naquela que eu falei para vocês que está no guia de compra. Eu já entrei em contato com a Offshocks e com o pessoal do jumelo também. Para a gente colocar esse mesmo kit lá. Porque toda a picape. Para você que é de picape, seja ela qual for. Você tem interesse em deixar o seu carro mais confortável. Toda a picape merece esse conjunto. Essa combinação. Amortecedores Offshocks. Tem o FX5, FX6 e FX7. O 5 é mais a linha padrão. Segue meio que o modelo original. Porém ele já tem uma absorção melhor. O FX6 e o FX7. Eu vou deixar o link do site para vocês. Já são para projetos mais customizados. Quando você tem, por exemplo, na nossa F250. Que a gente tem um curso de suspensão muito grande. O reservatório de óleo já fica fora do corpo do amortecedor. Porque ele tem um curso muito longo. Nossa, olha a diferença de carro. Nem parece mesmo o carro. E também não adianta. Mesmo o quanto eu posso explicar. Mesmo o quanto eu posso mostrar. Você só vai perceber a diferença. Se um dia você fizer essa mudança. Se você está com a sua picape ali. Com seus 60, 80, 100 mil quilômetros. Já está na hora da troca do amortecedor. Não vai atrás dos amortecedores originais. Ou de reposição. Vai atrás dos amortecedores melhorados. E eu indico muito esses que a gente trabalha. Você pode comprar direto no site. Mandar entregar na Tonimec. O sinal Tonimec também tem um valor diferenciado para fazer para vocês. Vale a pena muito colocar. Estou voltando para a oficina. Vou finalizar o vídeo com as duas. Espero que eu tenha conseguido mostrar. É difícil a gente dirigindo conseguir passar essa informação para vocês. Mas espero que vocês tenham conseguido visualizar. Eu vou tentar pegar um outro carro. Talvez meter uma câmera na suspensão. Mas tinha que ir em uma prova de testes. Tinha que ter em uma pista. Tipo no rancho da Full Power. Para decolar com o carro. E vocês verem a suspensão trabalhando. Mas para o uso de cidade. Para o uso urbano. O uso normal da caminhonete. Esse teste já está mais do que satisfatório. E aprovado. Pois é meus amigos. Está aí então. Iguais. Porém diferentes. Agora eu deixo a pergunta para vocês. Qual que vocês escolhem? Uma toda original. Com todos os itens Toyota. Revisada em concessionária. Utilizando amortecedores originais. E quicando um pouquinho. Ou vocês preferem uma melhorada. Com uma suspensão muito mais leve. Muito mais confortável de se utilizar. E isso também acaba deixando o carro mais seguro. A suspensão. Não jogando o carro tanto para cima. Acaba deixando ele mais seguro. Em situações de estrada. Curvas. Tem uma outra coisa também. Que pode deixar. Essa aqui não. Porque ela é 4x4. Tudo bem que ela é 4x4. Porém. Na alavanca. Então também pode deixar essa daqui segura. Mas principalmente essa daqui. Que caminhonete somente tração traseira. Além de você ficar em qualquer lugar. Também é fácil de você escorregar. Em curvas. Quem sabe. Quem tem uma tração traseira. Sabe como é que é. Que é um blocante. Porém não é um blocante qualquer. Não é um blocante para você utilizar. Somente na terra. Nem nada. É um blocante que pode melhorar qualquer picape. Mas isso é um assunto que eu vou deixar para um próximo conteúdo. Vou convidar vocês para se inscreverem no canal. Para sempre ativar as notificações. Para receber tudo que a gente publica. E para compartilhar e comentar bastante. Compartilha para aquela galera que você sabe que gosta de carro. De oficina. E principalmente de picape. Porque. Dá uma olhada. A oficina está sempre lotada. E picape ocupa um espaço danado. Se eu fizer a conta. Deve ter mais umas 5 jogadas lá para o outro lado. Cada vez mais que eu entro no conteúdo de picape. Mais picape aparece na oficina. E tudo bem. É isso aí que a gente quer mesmo. Aproveita o finalzinho. Para não perder os cupons de desconto. Da Pena Store. Mercado do Pintor. E a loja do Mecânico. Sempre oferece desconto para vocês. Seguidores da Tonimec. Os cupons estão aqui embaixo. Na descrição do vídeo. Agora vou colocar as duas lá para frente. Que as duas estão prontas. Tem carro querendo ir lá para a lavagem. Está tudo entupido. E a pessoa tem carro fazendo até o andar de baixo e o andar de cima. Porque não cabe mais aqui. Valeu galera. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau. Fui.